Entrei no mapa do MrBeast e ele me deu Robux. Bom galera, simplesmente eu tô no mapa do MrBeast e galera, é um novo mapa que promete dar Robux de graça. E dessa vez galera, simplesmente, realmente parece ser verdade né, porque pra quem não sabe o MrBeast é um youtuber galera, que tá bombando, tanto lá nos Estados Unidos como também aqui no Brasil, porque galera, simplesmente ele é um cara que tem muito dinheiro. E ali a gente consegue ler, ó, congratulations, você ganhou um milhão de Robux, alguma coisa assim galera. Cara, eu tô muito ansioso pra terminar esse mapa, porque aparentemente ele não é um mapa tão longo, tá bom? Mas cara, eu tava pesquisando lá mapa, nos mapas né, no caso Robux grátis e realmente apareceu o mapa do MrBeast, tá bom? Então a gente vai ver se a gente realmente vai ganhar Robux de graça neste mapa aqui. E cara, se você também quer jogar esse mapa pra saber se você vai ganhar, o link desse mapa vai tá na descrição, beleza? Mas antes da gente acabar esse mapa aqui, tá bom? Porque eu acho que vai ser meio fácil. Galera, já deixa o likezão aí pra gente bater a meta de 20 likes, lembrando que seu like é muito importante pro GD e me motiva demais a continuar trazendo conteúdos pra vocês, fechou? Então deixa o like aí, se você não for inscrito já, oxi, se você não for inscrito já se inscreva aí agora, pois sua inscrição me ajuda demais no crescimento do canal. Lembrando também que quando a gente bater a marca de 7 mil inscritos, o GD vai fazer um sorteio de 400 Robux de graça aqui no canal pra vocês e eu tenho certeza que vocês não, oxi, vocês não vão se arrepender, tá bom galera? Então já se inscreva aí, lembrando também que quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos, o GD vai fazer um sorteio de 10 mil Robux, galera, isso mesmo que você ouviu. Oxi, meu Deus do céu, essa parte aqui é difícil, galera, sério. Olha isso, não pode nem encostar. Pera, ó lá. Olha isso, galera, não pode nem encostar no negócio. Pera, deixa eu concentrar agora. Beleza. Beleza. Pronto, aí. Boa, galera. Boa, boa, boa. Bom, é... Vamos ver se a gente consegue ler a mensagem. Tá alguma coisa? Congratulation, um milhão de Robux, galera. Não dá pra ver direto... Não dá pra ver direito, né, no caso. Eita, derrubei a menina sem querer. Ó. Deixa eu tentar ler de novo. Congratulation, you got um milhão de Robux. Cara, não tô crendo. Será que a gente realmente vai ganhar um milhão de Robux, galera? Bom, segundo a barrinha aqui, a gente já completou 16% desse mapa. Ué, achei que era um pouco menor esse mapa, hein? Pelo menos, aparentemente, não parece ser um mapa tão grande. E, cara, se a gente ganhar Robux, eu vou ficar muito feliz. Se você já jogou esse mapa aqui e realmente ganhou Robux, galera, comenta aí, tá bom? Pra mim saber se realmente você ganhou, beleza? Porque, cara, se você ganhou e o GD não ganhar, eu vou ficar bem triste, sério. Eu vou ficar bem triste porque ultimamente eu não tô tendo muita sorte pra esses mapas que prometem dar Robux, galera. Pra ser sincero, não tô dando nenhum pingo de sorte, sério. Não tô ganhando nenhum Robux, cara, sério mesmo. É, bom, galera, vamos fazer um desafio agora também. O desafio dos 5 segundinhos. O que vocês têm que fazer nesse desafio dos 5 segundinhos? Bom, simplesmente vocês têm 5 segundinhos pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixar o like, ativar o sininho pra receber todos os vídeos do GD. E também você vai comentar a hashtag eu consegui, fechou? Então, vocês vão ter que fazer tudo isso em 5 segundinhos. Se vocês fizerem, galera, você vai ter o dobro de chance de ganhar Robux neste vídeo aqui. Então, bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, galera. Se você conseguiu o desafio dos 5 segundinhos, comenta eu consegui, belezinha? Bom, vamos lá, GDzinho. Vamos tentar passar esse mapa aqui o mais rápido possível. Pra não ficar um vídeo tão longo, né? Aparentemente já foi 30%. Será que a gente consegue encerrar esse mapa ainda neste vídeo? Eu acho que sim, galera. Vou até me concentrar um pouco mais aqui pra ver se a gente realmente consegue, galera. Porque se a gente conseguir, a gente já vai ter a resposta se realmente dá Robux esse mapa do Mr. Beast, né? Porque, cara, se não der eu vou ficar bem bravo, sabe? Pra vocês entender eu vou ficar muito bravo mesmo. Porque o Mr. Beast tá dando prêmio pra todo mundo, galera. Então, tomara que ele dê desses Robux. Eita, caí. Tomara que ele dê esses Robux de graça pra gente, né? Acertei. Errei. Ó, direita, do meio, esquerda, do meio de novo. Errei. Direita, esquerda, não. Do meio, esquerda, esquerda de novo. Aí. Agora foi. Vamos lá, GDzinho. Já foi 38%. Vamos lá. Vou até o mais rápido possível. O problema é que não dá pra correr nesse mapa, galera. Porque se desse, eu estaria igual o Flash, né? 40% já foi. Bom, vamos tentar encerrar esse mapa aqui ainda desse vídeo, tá? Vamos lá, vamos lá, GDzinho. Tem que pular nas partes azuis. Beleza. Bora. Tô indo até que bem, galera. Caí poucas vezes. Só teve uma fase... Eita. Só teve uma fase que me complicou um pouco, né? Mas fazer o quê, né? Nem tudo são rodas. Eita, meu Deus. Ó, dois... Um... Um... Agora aqui. Aí, ó. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tem algumas partes que enganam, né? Mas dá pra levar de boa, galera. Tamo levando... Aí, tá caindo de novo. Tamo levando de boa. 45%. Galera, eu acho que se a gente for até o final, o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô achando que vai ficar muito longo. Porque já foi bastante tempo de vídeo e a gente tá na metade do mapa ainda. Bom, é... Calma, calma. Vamos tentar mais um pouco. Se a gente não conseguir. Eu já tive... Olha lá, ó. Congratulations. Você ganhou um milhão de Robux. Ah, eu duvido. Duvido muito, galera. Deixa eu ver o que o povo tá falando no chat. É... 500 Robux. Será que a gente consegue realmente ganhar Robux, galera? Sério, tô ficando meio ansioso já. Tô ficando ansioso. Porque se a gente ganhar, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Ó. Galera. Pro vídeo não ficar tão longo, a gente ainda tá na metade do mapa, ó. Como vocês podem ver, 51% ainda. Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar pra uma parte 2, tá bom? Galera, se esse vídeo aqui vai ter 20 likes, eu vou trazer a parte 2 desse mapa aqui pra ver se realmente ele vai dar Robux pra gente. Lembrando que ali pelo menos já tem uma mensagem, ó. É... Congratulations. Você ganhou um milhão de Robux. Eu quero saber se isso realmente é verdade. Então já deixa o likezão aí pra gente bater a meta de 20 likes. Porque quando a gente bater essa meta, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo aqui, fechou? Mas é isso, galera. Caso você seja novo no canal, já se inscreva aí agora. Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos do GD. Lembrando, galera. Se você for inscrito do canal, você vai concorrer a muitos Robux de graça. Principalmente nesse vídeo aqui. Então... Cara... Curte. Compartilha esse vídeo com um amigo seu. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.